Entre os carros da família Fiat, o Gran Siena está entre os que mais esbanjam sofisticação. O carro tem um desenho charmoso, cheio de requinte. No interior do Gran Siena, há conforto e espaço interno de sobra. No porta-malas, uma enorme capacidade. As vantagens, que já eram comuns a todas as versões disponíveis do Gran Siena, se tornaram ainda maiores depois da apresentação do Gran Siena Sublime. No exterior, uma pintura diferente, o branco Kalahari. Por dentro, um acabamento todo diferenciado. Os bancos vêm em duas cores. O mesmo vale para o volante do carro, com acabamentos em couro e uma costura dando mais sofisticação. As cores acompanham a dos bancos. O painel também vem em detalhes trabalhados. As cores marrom e marfim também são predominantes no painel do Sublime. A tecnologia também compõe o Sublime. Só integrado com entrada USB, câmbio automático com opção de trocas sequenciais. Uma prova de que, além de ser um belo carro, o Gran Siena Sublime também oferece comodidade ao motorista. Pelo volante, a possibilidade de controle sempre à mão. Nas ruas, ótimo desempenho. Graças ao motor 1.6 16 válvulas. Potência e sofisticação. Tudo em um mesmo carro. Um sucesso de vendas e aceitação. O Gran Siena Sublime, da Fiat. O Gran Siena Sublime, da Fiat. O Gran Siena Sublime, da Fiat. O Gran Siena Sublime, da Fiat.